Ai, eu me cansei. Ai, sabem de uma coisa? Devíamos ter trazido o Joãozinho para os nossos antigos vizinhos verem. Ah, não, minha filha. Com todo o barulho que tem aqui no centro nessa hora, não, é melhor ele ficar com a vovó. Bem cuidado, tranquilinho, em sua casa. Bom, isso é verdade, né? Malu! Foi João Miguel? Essa é demais, mas é o dito cujo. Malu! Eu não acredito, você não estava viajando, João Miguel? Estava sim, mas eu voltei para te buscar. Ai, eu não estou acreditando que vai começar tudo de novo. O que você quer agora, hein? Malu, nós temos muito o que conversar. Ai, você pode conversar comigo, mas eu não tenho nada para falar com você, tá? Não, não quer saber, eu não tenho nada para falar e também não quero mais te ouvir. Será que não escutou? Ela não quer saber do Senhor, deixa ela em paz. Peraí, para onde é que você está me levando? O que é isso? Malu, eu já disse que temos muito o que conversar. Olha, como é que eu faço para você entender que eu não quero mais nada com você? Por favor, Malu, você tem que me ouvir. Eu não tenho, me solta! Malu! Malu, meu amor, me escuta. Eu já sei a verdade. Eu não sei do que você está falando. Já sei que você está certo. Já me disseram. Mas, mas, mas eles mentiram. Não, meu amor, não mentiram. Por isso que eu voltei. Por isso eu voltei, nós temos muito o que dizer. Você e eu não temos mais nada para conversar, porque você foi para longe sem ligar para o seu filho e para mim, porque você não se importa. E agora você volta, porque eu não sei quem foi que inventou essa mentira, que eu estou cega. Só voltou por pena, não é verdade? Como assim? Eu não voltei por pena. Eu não voltei por pena, mas porque eu te amo. Você é um mentiro, moço. Não, eu não estou mentindo. Escuta aqui, eu não quero saber mais nada sobre você. Porque você foi a pessoa que mais me prejudicou em toda essa vida. Primeiro foi naquela noite horrível que você me perseguiu completamente bêbado. Depois, você sabia que aquela garota era eu e não me disse nada e deixou que eu casasse com você e que me apaixonasse por você. Não diz isso, não diz isso, por favor. E você me deixou de lado quando a sua esposa apareceu viva e ficou jogando na minha cara quando eu perdi o meu filho e ainda por cima foi viajar. Me solta agora, me solta, João Miguel! Malu, Malu! Cuidado, Malu! Cuidado! Malu! 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 Como ave perdida Volando Em um cielo brilho Malu, meu Deus Malu, Malu, me escuta Responde Malu 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 Por favor, Malu, me escuta Malu Olha, olha, nem sequer abriu É que a batida foi muito forte Malu, me responde, Malu Com licença, com licença O que aconteceu? Como está, Malu? Está morta Não, que morta o quê? Ela tem que ir para uma emergência Liga para uma ambulância Não, não, não Aqui perto tem um posto, João Miguel Onde, padre? Onde? Vem comigo Anda logo, pega ela Cuidado, hein? O que é que eu pego? Não se preocupe Com licença Afasta-me Com licença Cuidado Com licença Com licença Ai, ai, mas que assaram Dessa pedida Meu Deus Não, mas o azar Quem traz é esse homem João Miguel São Romão Se não fosse por ele Nada disso teria acontecido Ai, 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 ai Meu Deus Meu Deus Eu acredito que ela vai morrer Por minha causa, padre Eu não devia ter soltado Eu não devia ter soltado A Malu não pode morrer Ela tem que ficar viva Por aqui Por aqui, João Onde, padre? Por aqui, vai E é grave, doutor Meu Deus Outra vez Isso não é possível No outro dia Ela levou um tiro A ferida na testa Não tem tanta importância Mas pode existir outro perigo Alguma fratura Ou alguma hemorragia interna Talvez Já conteve a perda de sangue Não acha conveniente Aplicar algum anticoagulante O senhor São Romão Também é médico Ah, eu entendo Tem que salvá-la, doutor O que acha que dá pra fazer? Fica calma, Candelária Vai dar tudo certo Tá tudo bem Cadê o Patrício? O que foi, doutor? Não tem último Por favor, vá chamá-lo rápido Estou indo Não chora, Candelária Vem Por favor, Candelária Fique com o menino Para os galardos Poderem me acompanhar Até o posto, tá bom? Sim, doutor O que foi, João Miguel? O que foi? Patrício Tem que me acompanhar A um posto de saúde No centro da cidade Posto de saúde? Sim, a Malu sofreu um acidente Mas não é possível O que aconteceu agora com a minha filha? Fala, por favor Ela foi atropelada por um carro Não A vida dela corre perigo Foi tudo por minha culpa Não, meu Deus Calma, Cecília Não, Patrício Não pode ser Meu Deus Deus